Eu tô na parte É o nosso bem forte, né? Agora eu tô lendo Não, eu vou me enlouqueça então Eu acho que a gente não vai acertar de primeira hora Ó, aperta lá Já apertou ele Voltar no overdrive, me enlouqueça Liberdade Você também não vai acertar de melhor Eu ainda não vai acertar de melhor Eu acho que a gente aprovou L Segunda Me diga-lhe, pra que estou aqui Entende-me pela sua vida Tentei pensar Que alguém já havia pensado por mim Me enlouqueçou Aperte Me enlouqueçou Aferte Me enlouqueçou Aperte Eu quero em jogar Querendo estar Com toda a força do mundo Para o que vou Para ser Eu não posso ver Você não pode parar Eu sei te me Você não pode parar Eu sei te me Serei um poeta Dentro do seu estômago Tenho demirado O bem-vindo Faça algo por mim Enquanto te deseje Me deseje Enlouqueça Afente Enlouqueça Se você for a minha fila Não pode ser